Muito bem, 6 horas, notícias de volta aqui na tela da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E ó, integrantes de uma organização criminosa que roubava carros e repassava a facções criminosas. Eles foram presos pela equipe de policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. A Samara Maciel acompanhou essa ocorrência e traz os detalhes aqui na tela do 6 horas. A dupla foi presa no bairro São Jorge com dois carros roubados, uma carteira de habilitação falsificada, munições e duas armas de fogo. Carlos Henrique dos Santos, de 28 anos, e Kevin de Souza, de 24, são integrantes de uma quadrilha especialista em roubar, adulterar e clonar veículos. Eles normalmente encomendavam os veículos que seriam roubados, em seguida, de posse desses veículos roubados, ele repassava esses veículos para outras pessoas responsáveis por realizar a clonagem dos veículos. Para roubar os veículos, os criminosos usavam máscaras como esta, para não serem reconhecidos pelas vítimas. Segundo a polícia, a dupla faz parte de uma organização criminosa que rouba carros aqui na capital e repassa facções criminosas que atuam aqui no estado. Outros dois integrantes do grupo foram presos em outubro deste ano, durante uma perseguição com a polícia. Para fechar as investigações, a gente só falta identificar, qualificar e prender a pessoa responsável por realizar a clonagem desses veículos. A dupla foi autuada em flagrante por porte legal de arma de uso restrito e receptação. Kevin também vai responder por uso de documento falso. Pelo segundo dia seguido, a polícia desmonta esquemas criminosos de roubos de veículos em Manaus. Nesta terça-feira, foi preso Roberto Carlos Bigname, que mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais. Usava registro de carros sinistrados aqui na capital amazonense para esquentar documentos e depois os revendia em outros estados. A equipe do doutor Cícero é uma equipe de excelência. Sei porque eu acompanho o trabalho do doutor Cícero lá na delegacia de roubos e furtos de veículos há um bom tempo, sei da competência do delegado. Coloca a imagem, aquele esquisinho aqui, para a gente mostrar que os criminosos são audaciosos. Mas para a equipe da DRFV, isso aí não tem vez não. Os caras usavam uma máscara, uma máscara para fazer os assaltos. Você pode ter sido vítima. É, isso aí são os criminosos que já devem estar até na unidade prisional e devem ficar lá por um bom tempo. Porque fazer parte de uma organização criminosa que rouba carro, clona e manda para outros estados, ou às vezes até coloca os veículos no desmanche para vender as peças no mercado negro, é, amigo. E outra, eles trocam o tiro com a polícia, são de alta periculosidade. Eles vão por tudo ou nada. Porque o chefão, ele manda cumprir a ordem, de qualquer jeito, a todo custo. Por isso que eu digo aqui que, muitas vezes, você, se foi vítima, ou quem sabe, ninguém sabe se pode ser vítima ou não, não reaja. Sempre que for abordado por algum criminoso, por um assaltante, não reaja, meu amigo. Porque esses caras não têm nada a perder. Não têm nada a perder. E parabéns aí ao doutor Cícero, que está aí de forma ativa no combate ao crime organizado e toda a sua equipe. Vamos aplaudir, né, Ricardinho? Vamos aplaudir o doutor Cícero e a equipe, rapaz. Tipo, ô, brincadeira. Eu já vi situação que o delegado, como o doutor Cícero, vai e entra em viela, entra em esgoto, meu amigo, em garapé poluído, não está nem aí, ele vai atrás do vagabundo. O importante é colocar o cara na cadeia. Agora vem comigo aqui, baixinho, mostra aqui. Traz aqui, Gesiel, imagens das câmeras que flagraram ontem um tiroteio na Zona Sul. Enche a tela. Enche a tela aí, Gesiel. Olha só, correria de algumas pessoas porque teve tiroteio na Zona Sul, meu amigo. Uma Zona Sul tensa, né, comandada pelo crime organizado. Isso aconteceu ontem à noite, né? Ontem à noite que aconteceu essa situação lá na Zona Sul. É mais um, é mais um caso de confronto entre membros de facções criminosas. E, novamente, moradores e pessoas que passavam pelo local, passavam ali pela avenida Leonardo Malcher, no bairro Cachoeirinha, ficaram aterrorizados. Aterrorizados. Inclusive, tem um vídeo. Deixa eu chamar a Samara, que ela está por dentro dessa ocorrência. Ô, Samara, tem um vídeo até que foi gravado no momento do tiroteio, né? Se a gente consegue ajustar o áudio, porque ao vivo é assim, meu amigo. Ao vivo é assim. A gente fica, né, tendo que acompanhar essas informações e trazer para você aqui, para que você fique bem informado sempre. Mas isso que aconteceu... A gente está com aquela imagem aí, minha diretora, do tiroteio, aquela outra imagem. Pode encher a tela aí, Giseu. Pode encher a tela, porque aqui no fundo o pessoal já está correndo do tiro, ó. Inclusive, vocês aqui, pelo que as informações chegaram aqui, ó, são os criminosos, ó. Esse aqui de preto, com a camisa preta e branca, é um dos criminosos. Ele foi para o confronto com outros membros de facções rivais, ó. Tem dois que correm, já começam a trocar tiro ali, ó. Já começam a ver que tem uma luzinha ali que pisca, né? Isso é a arma do vagabundo. É a arma do criminoso, né? E aí vem o outro aqui, ó. Esse outro de camisa preta e branca, que dá apoio aos dois lá, ó. E aí começa a atirar também. Imagina como é que fica a situação. Da dona de casa. Sabe que horas que isso aconteceu? Por volta de sete horas da noite. E aí é que eu paro e me pergunto. Nesse momento, onde é que está? Na viatura da polícia militar. Onde é que estão os policiais militares para fazer a ronda? Ali pelo bairro Cachoeirinha. Principalmente na Leonardo Mauché, onde aconteceu esse fato. E ali tem o Prozamin, bem próximo do Prozamin, tem o Igarapé do Mestre Chico, porque a gente recebe várias informações, várias denúncias, que ali quem comanda é o tráfico de drogas. É o crime organizado. Imagina se uma bala perdida atinge uma criança, uma dona de casa, um trabalhador que está chegando do trabalho, levando muitas vezes até mesmo a janta da sua família e é atingido por uma bala perdida. É isso que a gente vem apelando para as autoridades. Um maior patrulhamento, um maior número de policiais nas ruas. Tem que fazer concurso público. Tem que fazer concurso público. Tem que equipar os policiais. Tem que colocar viatura na rua. Tem que colocar moto com policial na rua para fazer a segurança da população. Agora, seis horas e quarenta e três minutos. Ó, se você tem um vídeo aí que quer exibir aqui no programa, manda aqui para os seis horas que a gente coloca no ar. Número, você já sabe, né? O número é o 993276649. Tem flagrante chegando de novo aqui. Enche a tela aqui, Gisele, aqui na tela dos seis horas. É flagrante chegando da onde? Da Zona Norte, né? Zona Norte. O telespectador falou que eram suspeitos, suspeitos que foram flagrados em um shopping da Zona Norte. Tem áudio aí, Ricardinho? Abre o áudio para a gente ouvir aí. Vamos ouvir. Olha aí, ó, os caras que estavam roubando aí, ó. Agorinha. Ó, isso aconteceu. Agorinha aconteceu, ó. Aconteceu ontem em um shopping da Zona Norte. Suspeitos de roubo. Estavam cometendo assalto dentro do shopping. Meu amigo, é o que eu falo. Obrigado aí ao telespectador que enviou esse vídeo. Agora eu fico pensando a audácia desses crimes. Olha o shopping lotado. E o cara ainda vai cometer um assalto? Provavelmente ele estava com uma arma falsa, né? Uma arma de brinquedo. E aí... E aqui é o seguinte, ó. Um alerta, hein? Um alerta. Não são as seguranças do shopping que estão... Que pegaram os vagabundos, não. Aqui, ó. Com os supostos, né? Os supostos criminosos, vamos falar assim, né? Foi a população mesmo que pegou lá os suspeitos, ó. Colocou os dois no chão até a chegada da polícia. E aí, de lá, seguiram para a delegacia da área, que é o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi registrado essa ocorrência. E aí, a mulher falando aí. E aí, mais um flagrante. Que a gente está registrando e trazendo aqui. Com 6 Horas Notícias. Você pode trazer o seu vídeo também para a gente, tá? O número é o nosso WhatsApp aí. O número é o nosso WhatsApp. Obrigado pelo registro aí. Olha só. Já, já a gente vai trazer aqui um serviço que preocupa a população. Na verdade, é um serviço que vai ser suspenso. Que é o serviço de acolhimento de crianças da Casa Vida. Esse atendimento deve ser suspenso nos próximos meses. Já, já vou trazer os detalhes para você. Não saia daí, eu volto já. E aí